Palmeiras e Flamengo voltam a se encontrar em mais uma partida decisiva ao vivo. Palmeiras e Flamengo brigando pelo primeiro título da Copa Mercosul. Cobertura completa da Band, exclusivo, nesta segunda, nove e meia da noite. Vem, Brasil, vou demorar, uma noite fecha, mais um gol. Futebol é a Band, futebol, bola, tem a gente, olha o povo ali, tanto, futebol, bola, frente. Muito boa noite, meus amigos da Band de todo o Brasil. Uma grande, mais uma grande noite de entretenimento para você. Veja aí a massa de torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras, aqui no Estádio Palestra Itália e do Flamengo também, lógico. Torcedor do Flamengo jamais abandona a sua equipe. Uma noite de gala, começar a semana, numa segunda-feira, com um jogo como este, Palmeiras e Flamengo, é realmente já um presente de Natal. A gente chamaria um especial de Natal no esporte. Com exclusividade para você aqui na Band, a final da Copa Mercosul. Será que hoje é o jogo final? Depende do Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar, teremos, evidentemente, um outro jogo na quinta-feira. Se empatar ou o Flamengo ganhar, leva a taça e o dinheiro, o time rubro-negro lá da Gávea. Tchau, tchau.